Opa, boa noite, boa tarde, bom dia, o importante é que você seja bem-vindo neste canal. É isso aí, eu faço com muito amor e muito carinho pra vocês os vídeos e, pra quem não sabe, estamos num cruzeiro e eu estou gravando tudinho pra vocês. Inclusive, acabei de acordar, vocês estão vendo a minha cara. E hoje é o segundo dia e vou falar, hoje foi difícil de levantar. Ontem, ontem a gente foi dormir mais cedo e hoje foi bem, bem difícil de levantar. Mas é isso, bora tomar café da manhã pra ver se a gente dá uma animada. A gente vai, a primeira parada que é hoje é em Salvador, né pai? Salvador, primeira parada hoje, dá bom dia pra eles. Bom dia. É isso aí, bora pro nosso dia incrível, mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like pra mim e coloca aquele comentário maroto pra eu saber o que você está achando deste canal que você ainda quer ver. Hoje o dia não está muito ensolarado, galera. Está nublado. Aí eles fecharam aqui. Eu não sei se vocês viram os outros vídeos, mas eu mostrei que aqui normalmente fica aberto. E aqui, hoje, eles fecharam pra que a galera consiga entrar na piscina mesmo com o dia meio fechadão, galera. Não sei se eu mostrei no primeiro dia pra vocês, mas aqui tem uma parte de frutas. Se você quiser, você pode pedir as frutas que estão aqui pra comer. Tem as picadas também. Aí aqui eu peguei um pãozinho agora, uma torrada. Tem toda essa parte de pães aqui. Olha a quantidade, galera, de docinhos, de croissant. Esse aqui é salgado. Na verdade, ele não tem nada, né? Ele é neutro. E aí tem esses aqui doces. Aqui tem biscoitos, ó. Tem queijo polenguinho, crunch cheese. Que eu não mostrei pra vocês porque ele já estava pronto, tá? Ele já pôs rápido no meu prato, mas dá pra você pedir o ovo frito aqui. Olha só, galera, que você fica escolhendo os ingredientes. E aí ele prepara na hora pra vocês. Olha, galera, que você escolhe frutas. Uma? Uma. Uma. Obrigada. Obrigada. Olha, galera, aqui tem linguiça, bacon, ovo, feijão. Tem, eu não sei se isso aqui é peixe ou se é frango. Tem tomate. Aí tem batata, panqueca. Esse aqui eu mostrei pra vocês ontem, que eles colocam molho, cortam na hora pra vocês. Eles colocam molho, você pode pôr no pão. Galerinha, normalmente tem, às vezes, eles trazem café aqui, assim, na mesa, mas o suco eu vou atrás, porque eu não sei se eles trazem, não. Aqui tem sucos aí, você pede, ele te dá aqui já. Obrigado, obrigado. Obrigado, thank you. A menina trouxe o café pro meu pai aqui, ó. E o açúcar também, ela já coloca aqui pra vocês, ó. Olha só, hoje peguei menos coisinha pra ver se eu aguento comer tudo, galera. Mas tô bem de boinha hoje. Peguei panqueca, peguei rosquinha, olha só, frutinhas, torrada, um ovinho. Mas eu me arrependi, devia ter pego um omelete de novo, porque o omelete é feito na hora. Esse aqui, ele tinha feito fazer uns cinco minutos, então já deve estar um pouquinho mais friozinho. E acredito que a gema não está mole, está durinha, e eu prefiro gema mole. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vai, mãe, samba, samba. Samba, samba, mãe, samba. Olha que coisa mais linda. Ah, da Havaianas, né? A gente vai pro cassino. Vamos ficar rico. Cassino, cassino. Vamos comprar o bingo, galera. Pra gente, pelo que parece, é... É perto de cinco mil dólares aí o prêmio. Bora tentar, né? A minha mãe vai comprar todos os números da cartela, pra gente poder ganhar. Porque a minha mãe, normalmente, ela compra quase todos da cartela. Ah, também dá assim. Não é aquele bingozinho que você compra as cartelinhas e fica registrando, fica marcando, e aí você grita, bingo! Aquele lá, a minha mãe costuma comprar, tipo assim, ó, de 30 cartelas, ela compra 25. Aí ela fica assim, ó, tentando olhar todas, mas ela não ganha. É isso aí, galerinha. Pra jogar nas máquinas, a gente tem que pôr o cartão. Mas eu peguei essas moedinhas aqui pra gente colocar lá na máquina e ver se caiu um pouquinho, pra gente poder brincar um pouquinho. Essa aqui é a maquininha de jogar as moedinhas, galera. Bora ver aqui, ó, o que tem de bom, hein? Ó, vai lá pro canto de novo. Galerinha, aqui junto com o cassino, a gente saiu ali do cassino, aí aqui tem a pizzaria, aqui que começa a pizzaria, olha só, que bacana. Tem até, inclusive, o cardápiozinho aqui, ó. Aí tá, quem é Clube Costa, que a minha mãe se cadastrou Clube Costa, é R$5,25 a pizza com sobremesa, a partir desse R$5,25, né? Tem de R$6, tem R$7,50, enfim, bem bacana. A Sarah vai comer, eu não sei se ela vai sentar pra comer agora, eles estão ali, mas aqui é onde fica fazendo a pizza, eu vou só passar a câmera ali pra vocês verem. Olha só, aqui que é feita a pizza, o forno ali, verdadeira pizza italiana. Olha que legal, gente, vem uma, como se fosse um petisquinho antes, uma azeitona, uma entradinha, e aí a gente pediu duas pizzas, porque a Sarah não tomou café da manhã, ela nem levantou direito ainda, né, Sarah? Dá oi aqui. Aí ela vai comer uma pizza inteira, a gente só vai experimentar, nós três vamos dividir uma. Aí é isso, a gente vai dividir só pra provar a pizza, porque a gente tá com muita vontade. Aí ela vai comer uma inteira, a gente vai provar, eu, meu pai e minha mãe vamos dividir uma, e aí acompanha uma sobremesa, né? Então a gente vai experimentar a sobremesa também. Aí depois, uma outra hora, a gente vem comer de novo. Olha só, essa daqui tá cinco e pouco com a sobremesa, tá, galera? Lá no Costa Club, então tá com preço bem bacana por uma pizza. Nossa, nossa, saiu em o quê, mãe? Cinco minutinhos, dez minutinhos, saiu a pizza? Saiu muito rapidinho. A gente, a pizza que a gente mais ama é marguerita, pelo menos a minha, a favorita é marguerita. E bora comer. Galera, eu não sei vocês, mas eu só como pizza com a mão, por isso que, olha só, olha só, por isso que eu amo pizza com pouco recheio, tá, galera? Pra mim, pizza é queijo, massa e molho de tomate. Olha que massa fina. Dá uma olhada na grossura, na espessura da massa. E também nas bolhas de ar que tem aqui, ó, na borda. A crostinha por fora crocante e por dentro macia, sem deixar de ter aqui as bolhas. Desse lado tá até mais bonita as bolhas. Olha as bolhas da massa. Isso significa que teve uma ótima fermentação, galera. Uma fermentação aí de pelo menos 24 horas. O mínimo pra ter esse tipo de bolha é 24 horas, beleza? Galera, muito, muito gostosa. Vale muito a pena, sério. O preço tá valendo a pena e a massa é bem parecida com a que eu faço. Quando a gente fez na casa da minha avó com forno, meu pai fez um forno improvisado, ficou bem parecida, assim. A crostinha por fora crocante, enfim. É isso, não tem muito mais pra lá. Bora comer. Morde um pedacinho aí, galera. Come, come, come é de vocês. Amei, gente. Demais. Muito bom. Eu gosto que ele é mais molinho, mas tá muito gostoso. Olha lá, galerinha. Bora provar aqui o tiramisu. Vamos ver se tá gostoso. Vamos tirar uma fotinho também aqui pra postar pra vocês. Inclusive, quem não me segue lá no Instagram, tá perdendo muita coisa. Por que você não me segue no Instagram ainda? Me segue lá pra você. Você já teria visto essa fotinho, já teria visto muita coisa. Por quê? Porque essa viagem é muito longa, eu gravei muita coisa, então vai sair durante um tempo. Se você me seguisse lá no Instagram, você já teria visto muito antes. Então é isso, ó. Tô colocando o Instagram aqui. Vai lá me seguir. Já aproveita, já ativa o sininho aqui embaixo. Já faz aquela coisa toda. É isso aí. Bora comer. Vai lá, galerinha. Dá uma provada no tiramisu junto com a gente. Vai lá, vai lá. O gostinho do café é bem pronunciado, eu gosto. Bem leve o creme. Gostoso, sua promessa. Você gosta de tiramisu, né? Eu gosto. Muito bom. Gosto diferente. Opa, com quem? Fica com um leve toque de peixe. Você tá dormindo aonde? É no shopping center? Eu tô dormindo. Estou vivendo essa semana em um shopping center ambulante. Ele vai se movimentando, mas é um shopping center. Já ficou rico no cassino? Fiquei... Obrigada. Perdi alguns dólares lá. Uns dólares que você nem tinha. Sarah, o que você achou da sobremesa? Maravilhosa. A minha voz também. O que tá acontecendo com a sua garota? Fica farreando. Eu gritei demais lá naquela festa depois do teatro. Hum... Bom! Muito bom! Maravilhoso! Eu vou tratar ele pra ser artista. Uuuuuh, que chique! Fala aí. Uuuuuh, que chique! Vou ficar falando o que você quer. Fala, eu sei o que você quer falar. Não, eu sou papagaio. Eu sei o que você quer falar. Fala. Eu sei que no fundo você quer falar. Eu acho que você é papagaio. Você é papagaio. Você é papagaio. Boa aí, papagaio. O que você quer... U drugging! Now the world goes... I need the light to recover I swear were headed on the겠다's and the soul would come up again as it brought me aside A hora de dar uma olhada no lugar do qual a gente não participa, não é mesmo, papito? Mentira. Isso, e a sua circunferência demonstra isso. Mentira. Aqui, ó, Academy. Ó, você malha enquanto tem a vista do mar. Ali do outro lado, galera, é a parte infantil, que é o parque lá, tipo o navio pirata, alguma coisa assim. Aí eu vou levar vocês pra conhecer tudo certinho. Vou mostrar lá. Vai ter o tour também. Tchau. 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 That's where we're headed on the bernadais And the sun will come up again As you brought me the sun Cheers! Galeria, bora entrar na piscina, olha só a piscina do meio, tá? Que é coberta e tá tendo gincana ali, por isso tá muito barulho aqui, não dá nem pra falar direito com vocês. Vai ter gincana ali, nem sei se eu vou participar aqui não, vou só entrar na piscina com meu pai agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois do banho, e um cochilo de meia hora, porque ela não interrompeu a nossa cochila de meia hora, e ali foi mole.